Olá, juniores, como estão? Espero que bem. Passando para desejar Feliz Natal, um grande abraço para vocês e estou com muitas saudades, viu? Até logo! Oi, garotada! Tudo bem aí com vocês? Espero que sim, tá bom? Eu vim aqui rapidinho só para desejar um Feliz Natal para todos, desejar muito amor, desejar muita paz, muita saúde, desejar principalmente que a presença do Senhor esteja cada dia na vida e na família de vocês. Que o Senhor abençoe, proteja e que Ele seja o centro da vida de cada um, tá bom? Boas festas e que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Um beijo! Feliz Natal! Deus te abençoe! Olá! Feliz Natal! O Natal é uma data muito importante porque representa o nascimento de Jesus e que Ele nasça na sua vida todos os dias, que Ele faça nova todas as coisas na sua vida e na vida das outras pessoas próximas de você, que essa vida transborde e alcance muitas outras vidas. Esse é o meu desejo para você. Feliz Natal! E seja uma bênção! Oi, gente! Feliz Natal! Natal é o dia em que nós comemoramos o nascimento de Jesus e eu desejo que a vida de vocês sempre seja refletindo, lembrando que um dia Ele veio a esse mundo, nos trouxe redenção, nos trouxe esperança da vida eterna e que vocês possam abençoar a vida de outras pessoas, que vocês possam falar de Jesus e mudar a vida delas. Hoje eu queria compartilhar com vocês a fábula das três árvores. Conta a história que havia no alto da montanha três pequenos árvores e que sonhavam o que seriam depois de ser grandes. A primeira, olhando as estrelas, falou Eu quero ser o baú mais precioso do mundo, cheio de tesouros, para isso eu até me disponho a ser cortada. A segunda pensou É... eu quero ser um grande navio para transportar reis e rainhas. A terceira, olhando o vale, pensou Eu quero ficar aqui no alto da montanha e crescer tanto, tanto que as pessoas ao olharem para mim, levantem seus olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram E aí um dia vieram três lenhadores nada ecológicos e cortaram as três árvores Todas ansiosas a serem transformadas naquilo que sonhavam Mas os lenhadores não entendem de sonhos, né? Que pena! A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais, coberto de ferro A segunda virou um simples e um pequeno barco de pesca, carregando pessoas e peixes todos os dias E a terceira, mesmo sonhando em ficar no alto da montanha, acabou cortada em grossas vigas e colocadas num depósito Todas as três se perguntavam desiludidas e tristes Pra que isso? Uma certa noite, cheia de luz e estrelas, onde havia mil melodias no ar Uma mulher colocou seu neném recém-nascido naquele coxo de animais De repente, a primeira árvore percebeu que continha o maior tesouro do mundo A segunda, anos mais tarde, acabou transportando um homem que acabou dormindo no barco Mas quando a tempestade quase afundou no pequeno barco, o homem levantou e disse Paz! E num relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o rei do céu e da terra Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou-se Quando suas vidas foram unidas em forma de cruz e um homem foi pregado nela Logo, ela se sentiu horrível e cruel Mas no domingo, o mundo vibrou de alegria E a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado o homem Para a salvação da humanidade E que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu filho Jesus a olharem para ela As árvores tinham tido sonhos Mas as suas realizações foram mil vezes melhor e mais sábias do que haviam imaginado Nós todos temos sonhos e às vezes eles não coincidem com os planos de Deus Mas nós sempre somos surpreendidos pela generosidade e misericórdia dele Feliz Natal para todos vocês Nós amamos vocês Beijão! Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus, o Salvador Éh!